E aí meus amigos inscritos aí no canal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, vou plantar cebola de cabeça em vaso através da semente, início, meio e fim, muito fácil, olha para vocês verem, eu tenho uns pés de cebola aqui que eu plantei alguns meses atrás, ela já está na época de colheta, plantei através da semente, quando vocês sabem que a cebola está boa para colheta, as folhas dela começam a cair, está vendo? As folhas começam a cair todas, a secar, aqui já tem umas que já estão secas, agora eu vou colher uma aqui para vocês verem, olha aí, deixa eu arrancar essa aqui para vocês verem como aqui está, Olha aí gente, essa é a cebola roxa plantada através da semente, e para vocês ter isso aí na sua casa é muito fácil, vou mostrar para vocês agora, Vou lavar ela aqui, olha aí que beleza, aí vocês vão comprar um cartãozinho de semente de cebola, vou abrir aqui para vocês verem, Eu já abri aqui, essa é a semente da cebola, Olha aí, semente, aí para vocês semearem, isso aqui vocês vão pegar uma terra, essa é uma terra comum, Eu adubei aqui com um pouco de humus de minhoca, Aí é muito simples, vocês vão pegar a semente da cebola, Vamos semear aqui em cima, Olha aí, já semeei aqui, Bem por cima da terra mesmo, Vocês vão pegar um pouquinho de, Vou pegar um pouquinho de terra e cobrir aqui, olha um pouquinho mesmo, só para, Aí vocês vão manter essa terra aqui úmida, Vamos regar, Colocar no local, No local que pegue sol, E gente, a germinação vai ocorrer de, De 6 a 12 dias, aí depois de um período ela vai estar de jeito aqui ó, Isso aqui já tem uns, uns dias que ela germinou, Já está na boa para ser transplantada para o local definitivo, Aí nós vamos transplantar ela aqui agora, Aí vocês vão, vão caçar o recipiente que vocês querem plantar, Eu vou usar esse vasinho aqui, Ele tem mais ou menos 5 litros, A cebola ela não tem raiz profunda né, Uma coisa muito importante para plantar cebola é a drenagem né, Que ela não, ela gosta de terra úmida, Úmida mas não encharcada, Aqui é bem drenado aqui, 4 furos, Aqui eu vou usar essa terra comum, Terra de quintal, Como vocês sabem as hortaliças elas gostam de, Da terra bem fofa né, bem aerada, Aí eu vou estar misturando aqui, 20% de areia aqui nessa terra, Eu vou usar como adubo aqui, o esterco bovino, Vou colocar aqui uns 10% de esterco, Adubo ótimo para cebola aí gente, É o esterco de, O esterco de galinha né, Muito bom para cebola, Humus de minhoca também, Pronto agora é só encher o vasinho aqui ó, Eu não coloco drenagem, Em alguns vasos para plantar hortaliça, Não precisa, Mas vai ficar um, Pouco período aí no vaso né, Não vai, a raiz não vai chegar lá embaixo, Olha, o vaso já está pronto aqui, Agora é só nós mudar nossas mudas de cebola, Não tem segredo, Vocês vão aqui e arranca, A mudinha, Aí faz um buraquinho aqui no vaso, Pronto, E já plantamos nossa cebola em vaso aqui, Através da semente, Olha que beleza, Oi gente, A cebola ela, É bem demorada a colheita dela, Em torno de 180 dias, Para você colher, E outra coisa que ela prefere dias, Com mais luminosidade assim, Dias que tem mais luz, Com mais luz né, Um dia mais longo, O ideal para você plantar é, É com dias mais, Para você plantar no mês que, Quando o bulbo dela estiver formando, Seja no mês que tem mais luminosidade né, Na primavera por exemplo, A luminosidade gente, É importante para a formação aqui, Do bulbo da cebola ó, Ela exige muita, Luminosidade para isso, Olha ai, E aí E aí E aí E aí E aí E aí ficaram tão grandes. É isso aí gente, foi mais um vídeo aqui do canal, colheita da cebola plantada através da semente. Quem gostou do vídeo deixa o like e se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí